é só rapaziada beleza aqui ó vai trazendo mais um vídeo para você rapaziada vou comentar aqui tipo assim eu achei interessante comentar porque às vezes a pessoa pergunta se pô Marco eu tô começando a fazer alguma soldinha aqui com certinho ali ou preciso de uma pinça para poder fazer soldas né que ajuda muito por exemplo vai pegar por exemplo um fio aqui ó por exemplo né com fiozinho aqui por exemplo você vai precisar né soldar ele com precisão você pode usar né a espátula as pinças né no caso né como objeto para ajudar na precisão né e eu uso algumas aqui eu tenho até mais outros modelos rapaziada só como eu não quis criar um vídeo muito confuso né então eu resolvi trazer só algumas só né essas aqui são mais antigas né são são aqui compreende metal também muito boa é sempre bom você ter uma variedade rapaziada porque a variedade pode te ajudar em determinados casos entendeu então sempre quando você tem uma quantidade boa você tem situações né que por exemplo tem essa aqui e pensa daqui também ó ó ó que 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 pinça top tá vendo né então às vezes você vai soldar alguma coisa que é muito precisa e ela tá no lugar por exemplo vamos dizer que eu queira soldar vamos vamos ver aqui dentro vamos ver que eu quero soldar algo que esteja aqui dentro aqui dentro tá vendo eu não conseguiria ir com a ponta do dedo lá dentro para segurar o fio e botar na posição e atrapalhar se eu usando uma espátula certa né negócio aqui ó tá vendo eu falo que é bom ter variedade de variedade né e né eu fui numa loja que vende maquiagem né e tipo assim a gente tava na loja pra eu e a pena e acabou que eu vi essa essa daqui né rapaziada tipo assim lembrando eu não tô ganhando nada da marca beleza ganhando a marca só que eu achei uma pensa muito boa né pra fazer coisas de eletrônica correto e eu vou mostrar a pinça vou mostrar a marca porque lembrando não tenho nada contra a marca não tem nada a favor nem contra marca simplesmente vou mostrar um material que eu uso no dia a dia para consertar consertar as coisas por exemplo para soldar um negócio aqui ó meu dedo não cabe lá dentro eu vou aqui com a pinça certa vou aqui vamos dizer que isso aqui seja o ferro de solda só para vocês ter um exemplo eu consigo tirar um componente para colocar um componente legal topzão né e eu sempre trago o vídeo aqui ó mas como dicas também né a pinça que eu achei foi essa aqui ó é multifunção chip né a marca é m e c né deixar aqui bem parecida aí ó é uma coisa que é uma só para mulheres né usar moto para mulheres né só que cara olha a qualidade da pinça velho e ela foi barata e ela vem protegida aqui ó e o que eu gostei mais olha o estilo de bico dela é bem preciso olha isso é bem preciso achei top achei top e tipo assim e ela tem uma curva altura se vocês prestaram atenção eu tenho essa aqui que é reta dependendo se ele é quase um l né dependendo da situação ela vai ajudar um pouco mais tenho essa aqui também é boa também certo mas essa aqui ela é um pouco mais reta também não e essa não essa tem uma leve curva curva altura ó ó ao ângulo colocando um do outro não se eu colocar o ângulo uma da outra aqui ó botar as todas no mesmo ângulo mesmo ângulo só para vocês ter uma noção aqui de ângulo né que é legal né ó todas tem um ângulo diferente eu achei bem legal essa daqui achei bem legal pela curvatura dela e olha o tamanho dela tamanhozinho dela também ajuda a ela ser mais precisa porque quanto maior ela também atrapalhar na precisão você fica né então é bom você tem diversos tamanhos mas essa eu gostei pra caramba eu quis trazer para vocês aqui certo material bem refinar não tem não é ela não tem assim rebarbas que possa machucar achei legal tem essa daqui por exemplo quando eu comprei eu tive que dar uma limpada com a lima que ela tinha uma rebarba aqui que chegava incomodar mano entendeu essa aqui essa aqui também tem um pouco de rebarba tu passa a mão aqui ó parece que tu vai cortar o dedo mas não vai ó aqui na frente tá vendo ó dependendo da situação cada um é útil para uma coisa mas achei top né lembrando a marca não tenho nada contra ou a favor da marca mas eu achei uma marca bem interessante e um custo-benefício bem legal né e para quem tá começando agora no laboratório de de consertar as coisas ou precisa de uma pista para fazer conserto achei muito top cara peçazinha boazinha precisa pequena dá pra ficar praticamente na mão ó ó fácil de manipular né e é isso aí galera espero que tenham curtido a dica nos vemos no próximo vídeo aí se você tem ideias sugestões de ferramentas baratas para a galera que gosta de eletrônico gosta de consertar coisas deixe no comentário também vai ajudar vai não vai só me ajudar também que eu posso dar uma olhada e também outras pessoas que procuram custo-benefício também beleza galera forte abraço todos até o próximo vídeo galera fui